Olá pessoal, Rogério Galvão do site www.unicodono.com.br trazendo mais um vídeo sobre curiosidades no mundo dos carros blindados. Essa aqui é uma cinta protetora que envolve o pneu de um carro blindado, não é isso Mário? Exatamente. Queria que você explicasse um pouquinho mais sobre isso. Vamos lá pessoal, eu tenho ouvido por aí muita gente falar que o meu pneu é blindado, não existe. Existe sim a cinta que envolve a roda. Essa cinta te protege, se você tiver um tino no pneu, algum problema nesse sentido, o pneu não vai sair da banda de rodagem. Certo. E mesmo se você tiver um pneu furado, sem ter esse problema de alvejar alguma coisa parecida, você vai ter a mesma situação, ele não vai sair da banda de rodagem. Certo. Então você vai ter um período ainda para andar, um tempo para andar. Para sair do risco, vamos dizer assim. Exatamente, do risco, para você encostacionar seu carro, para você entrar num posto de gasolina, alguma coisa parecida. Legal. Eu fiz questão de comentar sobre a cinta, porque para te dar uma orientação, você que de repente não conhece tanto sobre veículos blindados e com essa crescente onda de violência em nosso país, não se esqueça de incluir essa cinta no serviço de blindagem que você está pensando fazer no veículo que você está querendo adquirir. A ATS blindados, o legal deles é que já é um item de série. Desde um carro de menor valor até um Volvo, como nós temos aqui, Volvo, Mercedes, Jeep Compass, Saveiro, enfim, todos os veículos já saem com essa proteção que é fundamental. Não adianta investir um valor em um carro blindado e não ter no item essencial, que é a rodagem do carro, você sair de um risco de repente ficar travado numa situação de emergência. Exatamente. Eu quero agradecer ao Mário. Nós acabamos de fazer um vídeo aqui falando sobre a nova norma do Exército com relação aos veículos blindados. Se você não assistiu, é importante que você assista, procure em nosso canal. Nós temos aí uma matéria falando sobre a nova norma que saiu em 11 de agosto de 2017 que todos que desejam adquirir ou vender seus carros blindados precisam estar por dentro disso para não sofrer alguma punição durante a condução do seu veículo. Grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.